Tudo bom, pessoal? Saindo do escritório, nesse minuto, comprei um suporte novo para o telefone, que ele fica mais alto, eu acho que vai ficar mais fácil para a gente enxergar também aqui. Dá para vocês irem vendo melhor a estrada, eu acho que vai ficar bacana. Mas vamos lá, vamos conversar, porque essa semana eu tive duas reuniões que as pessoas fizeram diversas perguntas e eu acho que essas perguntas podem ajudar muitas outras pessoas. Então, eu acho que vai ser bacana a gente tocar nesse assunto. Antes disso, eu quero sugerir a vocês que deem uma olhada no vídeo que eu postei, cuja capa é o Lula e o Bolsonaro, um de frente para o outro ali, onde eu faço alguns comentários, tento trazer um pouquinho de reflexão para as pessoas, tento fazer com que as pessoas enxerguem menos politizadas, mais conscientes e eu convido a vocês a irem lá e lerem os comentários. Tem alguns comentários que eu digo para vocês, quando eu leio essas coisas, eu fico realmente decepcionado com o que acontece no Brasil. Falta de consciência, falta de inteligência, falta de responsabilidade. Então, eu sugiro a vocês que vão lá, dêem uma olhada e quem quiser comentar, comenta. Quem não quiser comentar, não comenta. Mas eu sugiro que vocês deem uma olhada lá para a gente ter uma ideia do quão polarizado está o país. E muitas vezes as pessoas nem escutam o que a gente fala. Elas simplesmente saem falando. Tem gente ali que fala que não, você é petista. Eu petista. Que você é petista. Eu não vou nem continuar vendo esse vídeo. Aí vem o outro e fala não, porque você é a favor do Bolsonaro, então eu não vou nem continuar vendo o vídeo. Caramba! As pessoas começam a assistir e se você já dá um bom dia, ela já te julga. E as pessoas não querem entender, raciocinar, refletir sobre as coisas. Então fica a minha dica aqui para vocês. Mas vamos ao assunto do vídeo que é o que interessa aqui para a gente. Olha o trânsito que está para sair aqui para West Hills. Meu Deus do céu! Cada hora eles inventam umas obras. Vocês vão ver aqui, aí na frente tem uma plaquinha. Eles inventam umas obras e é uma coisa insana porque eles resolvem fazer obra nos piores momentos, né? Onde a gente tem mais tráfego, onde a gente tem mais locomoção de veículos e nos dias onde a gente tem mais tráfego. Então parece que eles, o Departamento de Engenharia de Trânsito, no Brasil também é assim, eles escolhem os dias, e aí o caminhão vai jogando o caminhão em cima da gente, está vendo aqui que está fechando, ele quer que se dane e fecha a porta aqui para a gente, para a gente poder entrar. Infelizmente é isso que acontece. Mas vamos lá, vamos falar sobre o vídeo que é o assunto que interessa. Essa semana eu conversei com duas pessoas e vamos começar pelo primeiro assunto. Uma pessoa veio me perguntar sobre a questão de protocolo de processos para pessoas que estão aqui ilegais dentro dos Estados Unidos. Ilegais aqueles que entraram via fronteira sem um visto, sem uma estampagem de visto, sem um status. Então quer dizer, essas pessoas entraram ilegalmente, consequentemente elas estão ilegais dentro dos Estados Unidos. Nesse caso, não há possibilidade de protocolo de um processo a não ser processos de casamento ou uma única ou outra exceção que tem aí. Mas são processos que a gente nem faz também. Casamento sim, a Cris faz, mas outros tipos de processos para ilegais não tem o que fazer. O que acontece é que existe agora uma normativa recente onde pessoas que estejam há mais de três anos dentro dos Estados Unidos sem status, ou seja, elas entraram via aeroporto. Essas pessoas que entraram há mais de três anos e menos de dez anos dentro dos Estados Unidos que tenham entrado com status e tenham ficado em overstay, não tenham tido nenhuma outra violação, essas pessoas podem fazer um protocolo de um processo sim. mas o que eu sugiro para vocês? Eu não vou discorrer muito sobre esse assunto aqui porque ao invés de facilitar pode ser que atrapalhe na interpretação das pessoas. Então, se você está nessa situação e pretende protocolar um processo, conversa com o seu advogado, escolhe um advogado da sua confiança, alguém que você confie, peça para ele te explicar isso, ele vai te dizer como funciona, se é possível no seu caso, não é possível para todos os casos, então ele vai ter que analisar você, a sua situação, o seu status, quanto tempo faz e vai ver qual é o melhor visto para você, certo? Converse com o seu advogado. Existe a possibilidade, mas ela não é genérica. Então, não caiam nessas conversas de algumas pessoas que estão dizendo ah, é fácil, é fácil, é fácil e vamos nessa, não é assim que funciona. Segundo caso, é sobre uma pessoa que veio conversar comigo num caso extremamente complexo, possível, porém complexo e ela me disse, olha, eu conversei com um fulano de tal e ele me disse que meu caso é super fácil, é tranquilo, é mamão com açúcar para provar. Quando eu comecei a fazer diversas perguntas, eu vi que a pessoa ficou um pouco desconfortável porque eu acho que a outra pessoa não tinha feito e quem já fez reunião comigo sabe que a conversa é muito leve, eu vou fazendo perguntas, vou tentando entender, eu quero conhecer a pessoa, eu quero conhecer a história, quero saber como funciona, eu faço perguntas de detalhes, eu vou escrevendo tudo, vou montando um organograma daquela história para poder facilitar e justificar isso para a pessoa depois, a escolha que a gente tomar. e quando ela me disse que essa outra pessoa falou que o processo dela era fácil, eu falei, olha, você me desculpa, mas eu não acho o seu processo fácil, eu acho o seu processo viável, mas fácil, eu não gosto, tá? Então, vou dar uma sugestão para vocês aqui com relação a esse segundo caso, conversem sempre com o advogado, não conversem com o paraliga, não conversem com um representante comercial, num conversa com um diretor de relações de clientes, isso é tudo nome que as pessoas criam para que você ache que você está falando com uma mega empresa estruturada, cheia de negócios. Isso não existe. O seu relacionamento tem que ser você com o seu advogado, ponto, ponto final, tá? Se não, não tem relacionamento, é linha de produção de empresa comercial e não é assim que as coisas funcionam. Então, se alguém disser para vocês que o seu caso é fácil, essa pessoa não é advogada, ela não tem ideia do que está fazendo, porque não existe caso fácil. Já começa por aí. Nenhum caso é igual ao outro, nenhuma situação é igual à outra e você não tem como dar um diagnóstico de uma doença que seja sem fazer um exame profundo. E eu digo a mesma coisa para os meus clientes, eu não tenho como diagnosticar se o seu caso é tranquilo ou se vai, nós vamos ter que trabalhar um pouco mais, estruturar um pouco mais sem a gente montar a pasta com documento. Então, já começa por aí. Eu sou da velha guarda, eu sou a moda antiga, sou old school, eu quero ver documentos para a gente poder montar processo. Então, não existe essa história de processo fácil. E outra coisa, se alguém disser para você que o seu caso está aprovado, fala para essa pessoa escrever isso, tá? Pede para ela escrever. Olha, eu garanto que o seu caso vai ser aprovado. Aí você pega esse caso e se ela eventualmente não aprovar o seu caso, além de você poder cobrar essa conta dela e pedir a sua reparação de dano, porque ela garantiu uma coisa que legalmente ela não pode garantir, nem ética e nem legalmente ela pode garantir, você vai ter aí como cobrar dela. Então, cuidado com esse tipo de pessoas que muitas vezes o que mais interessa para essas pessoas é o resultado financeiro. O seu convencimento, dizer o que você quer ouvir, o que é agradável para o seu ouvido para que você assine um contrato, faça o pagamento e tudo siga de acordo com o que ela quer e não com o que você precisa entender com relação ao seu processo. Às vezes, as pessoas dizerem o que não te agrada vai ser muito mais útil e muito mais barato do que alguém que vai simplesmente dizer tudo o que você quer ouvir para você assinar um contrato e fazer o pagamento. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Daqui a pouquinho já estou chegando aqui para a reunião. Vamos que vamos. como essa semana está super corrida, quem viu até um post que eu fiz no Instagram ontem, estava com o rosto todo inchado, acabado de cansado no final do dia. Mas vamos lá que graças a Deus está tudo em dia, não tem nada que fique pendente aí. A gente às vezes trabalha 16 horas como tem acontecido essa semana por dia e aí acaba dando tempo da gente fazer tudo aquilo que a gente pretende. Mas sábado é meu último congresso, na verdade domingo é meu último congresso e aí semana que vem volta ao ritmo normal aqui dentro do escritório. Fiquem com Deus. Um abraço. Obrigado.